Olá, começa a semana bem informado com o Giroveja. O mercado financeiro aumentou a previsão do crescimento econômico para este ano. Segundo o boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, o PIB deve fechar este ano em 0,49%. Na semana passada, a previsão era de 0,48%. Já a expectativa para o principal medidor da inflação, o IPCA, se manteve em 4,36%. No cenário internacional, a crise diplomática entre a Malásia e a Coreia do Norte se intensificou nesta manhã. O embaixador norte-coreano na Malásia, Kang Shou, deixou o país hoje depois de receber uma ordem de expulsão das autoridades malaias, expedida no fim de semana. Como retaliação, a Coreia do Norte anunciou que vai expulsar o embaixador da Malásia no país. A crise começou com a morte de Kim Jong-nam, irmão do ditador norte-coreano Kim Jong-un. Kang Shou foi expulso depois de classificar as investigações sobre a morte de Kim Jong-nam como parciais. O Ministério das Relações Exteriores da Malásia declarou que o embaixador era uma pessoa não grata. O inquérito concluiu que o norte-coreano morreu no dia 13 de fevereiro por causa de uma substância tóxica chamada VX. A Coreia do Norte, no entanto, afirma que o irmão do ditador morreu por uma crise cardíaca. Você é viciado em redes sociais? Um estudo aponta que acessar sites como Twitter, Facebook e Snapchat por mais de duas horas por dia duplica a probabilidade de uma pessoa se sentir isolada. Os cientistas não sabem, porém, se as pessoas recorrem às redes sociais por se sentirem assim ou se o uso cada vez mais frequente é que leva a esse sentimento. De qualquer forma, é melhor usar as redes com moderação. Mais notícias de economia, mundo e saúde você confere lá no site veja.com.